E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mario da Manhã mais uma vez Você que está vendo esse vídeo no YouTube, lembrando Estou fazendo lives reagindo aos jogos da Copa do Mundo Estou fazendo lives reagindo a 3 jogos por dia Eu não tenho condição física de fazer, de acompanhar 4 jogos Eu fiz 3 jogos ontem, olha como eu estou rouco, resfriado De tanto que eu gritei, tá bom? Estou sendo para a Arébia Saudita e tal Além disso, eu criei um canal novo no YouTube Só para falar sobre a coisa de futebol Tudo que eu fazia relacionado ao futebol nesse canal vai ser feito agora no canal novo Vou deixar o link aqui no card, caso você queira se inscrever E sem mais enrolas, bora! Ah, é o seguinte Esse vídeo vai sair na quinta, sexta-feira, 6 da tarde Vai ter o react do episódio 3 De sinais do outro lado, tá bom? Sexta-feira, 3 da tarde Recado está dado O último E agora sim, vamos ver Sacrifícios Equipe E Beleza, Yovic? Até daqui a pouco, mano! VMZ fazendo Thiago Orra! Opa! 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 Upa! Mas nada pode ser pior do que ouvir A AKP que eu vim desaparecida Quem cabia nós agora os encontrar Mesmo forte é de arriscar nossas vidas Que sabe eu encontre respostas pra te achar Eu encontro um mesmo rastro de sangue O paranormal é que se instaurar De fato, nem nada mais eu quando antes Arrepiei de leve com a voz do MZ O segredo na floresta é muito bom Arrepiei de leve com a voz do MZ É a minha favorita É a minha favorita Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido desse momento Não A bateria desse refrão está muito boa Tá? É a minha favorita É o refrão praticamente O mistério se instaura nessa cidade É algo bom descobrimos toda a verdade Por aqueles que se foram nós Vamos proteger as suas memórias Sobrevivem, santo preço perecerá Ocultistas irão pagar Por terem tirado tantas vidas O paranormal nos consumirá Mano, eu pensei numa parada aqui Eu pensei numa parada aqui Ô Ryan, daqui a pouco Daqui a pouco O jogo é o Espanha e Costa Rica A gente vai acompanhar aqui em live Mas Sabe quem é que eu lembrei, chat? Peraí, peraí, peraí Ah, pô Sabe quem é que eu lembrei De canal gigante Que tem uma dualidade foda na voz? O Gabriel dos 7 minutos Eu consigo imaginar O Gabriel Fazendo uma Cantando, interpretando O Joey numa música, tá ligado? Meu amigo O que o Gabriel Rodrigues Ia destruir Pra Interpretar a dualidade Tá ligado? Do Joey Desde o início Até chegar Ao ápice da personalidade do Joey Tá ligado? Ia ser Uma loucura, brother Ia ser Bizarro, mano Véio Nossa Só de imaginar Eu tô aqui arrepiado Tá ligado? Eu gosto muito Antes mesmo Até bom Até falar isso, né? Antes de ter enrolado Por exemplo Aquele drop De músicas Infinitas Sobre personagens Do League of Legends Teve um dia Que na live Que juntou eu e o chat A gente ficou Pô, chat Tal cara Desse canal de música geek Interpretaria bem Qual o personagem do LOL? A gente ficou tipo Meia hora Ah, nossa Mas a Felicia Rock Ia ser perfeita Pra Evelyn Ah, o Taqueiro Ia ser foda Pra Trox Essas coisas A gente tipo Empolgou muito aqui Pô Aí eu fico Nessa minha imaginação Sabe? Nossa, mano Nossa, nossa Nossa Ai, meu Deus A música ficou maneira Tá Se eu for reagir Por conta Própria Drop da Ordem Não sei Não sei Porque Durante a época Da Copa do Mundo Eu vou ter Pouquíssimo tempo Pra Pra reagir A coisas fora De live E chat Eu tô muito agoniado Parece que a parede No meu quarto Fica trocando de cor Eu vou ter que fechar É por causa Da luz natural Que tá entrando pela janela Eu vou fechar a janela E vou ligar a luz do quarto Isso tá me deixando Levemente agoniado Levemente Mas é isso, gente Você que tá vendo Esse vídeo no YouTube Muito obrigado pela companhia E só reforçando o convite Tá bom? Sexta-feira Sexta-tarde React pra episódio 3 De sinais do outro lado Até a próxima E eu fui